Seja todos bem-vindo, muitíssimo obrigado, bora que bora. Obrigado a todos que estão aqui na live do Paraná do Brasil e Fran, muitíssimo obrigado. Gente disse cá, 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 bora lá pessoal, vamos chegando pra cá, chega que chega, vamos que vamos. Bora que bora, vamos que vamos, obrigado a todos, obrigada. Filha da Bela Vista, é, Genice, vamos que vamos pessoal, vamos chegando, vamos interagindo no chat, obrigado a todos pela presença, obrigado Genice, cá, 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 vamos que vamos. Falta só sete minutinhos, sete minutos. Filha da Bela Vista, aqui está calor, Fran, aqui também minha filha, aqui também está um calorzão abençoado, viu? Aqui está calor, muito calor também, viu? Mas é assim mesmo. Bora que bora, vamos que vamos. Genice, cá, 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 cá. Genice, cá, 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 daqui a pouco vou dobrar a roupa, ó, eu não falei não. Genice, cá, cá, cá. Está faltando só apenas seis minutos para, Fran, fechar a live por hoje. Está, não é, Fran? É assim mesmo, é, se tem dia que está quente, tem dia que está frio, é aquela confusão. E é desse jeito. Obrigado a todos, gratidão. Seja todos bem-vindo, filha da Bela Vista. Daqui a pouco, Fran, vou para a quinta da Boa Vista. Eita, vai fazer, vai andar de bicicleta lá, hein, Aline? Fazer aqueles conteúdos bonitos que tu faz, né? É, é, minha filha, vai passear. É bom. É bom dar uma passeadinha. Ela está no estilo, só na... Fran, cadê o pé de... Cadê o pé de... Cal? Fran, cadê o pé de... Uau, não estou entendendo o restante. Bora que bora, vamos que vamos. Cadê o pé de pau? Ah, o pé de pau. Ih, ainda eu chego, minha filha. Sempre tem que ter um para me escorar ali, ó. Cheio de sombra. É desse jeito. Sim, Fran. É perto daqui, Fran. Tomar aquele sorvete. Olha aí. Que laço que... Leva eu para tomar um sorvetinho também, Aline. Me leva também para eu tomar aquele sorvete. Vamos que vamos, bora que bora. Obrigado pela presença de todos. Falta só apenas quatro minutos. Vamos que vamos e bora que bora. Gratidão pela presença de cada um que está aqui na live. Obrigado a todos, gratidão. Vamos que vamos, bora que bora. Muitíssimo obrigado pela presença. Aline, bora, Fran? Como é que bora, Aline? Tu não é só não, Ju? Tu daí, eu de cá. Como é que eu vou chegar aí para tomar esse sorvete? Manda para o Sedeq o sorvete, Aline. Aline, cá, 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 cá. Três minutinhos, só falta. Aline está ali morrendo. Aline, lá. Lá é muito bom, Fran. Aline, cá, 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 cá. Manda um sorvete pelo Sedeq para ele se chegar aqui, bom. Letícia Rodrigues, do meu coração, está aqui com as carinhas. Obrigada, Letícia. Vamos, deixa o likezinho, minha lindeza. Obrigada pela sua presença.